Forró Top Dança, 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 dança Aí, rebola, 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 eu quero ver você mexer E vem pra cá é dançar E o nosso show foi começando E a galera me chegando Cabeça tem que curtir e barriar E vem pra cá é dançar E o nosso show foi começando E a galera tá no clima Até saber que curtir e barriar Dança, 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 dança Aí, rebola, 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 eu quero ver você mexer Dança, 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 dança Aí, rebola, 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 eu quero ver você mexer Tance, 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 aê Mebola, rebola, rebola, eu quero ver você mexer Tance, 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 aê Mebola, rebola, rebola, eu quero ver você mexer Chega, budi Alô, Tairane Meu parceiro Neguinho do Borel Chega, budi Boa, top, o top da mídia Boa, capoeira Chega, budi Bora, bora, bora É piseiro, é piseiro, é piseiro É piseiro, é piseiro, é piseiro Bom, é piseiro, é piseiro, é piseiro É piseiro, é piseiro, é piseiro Baixa na coça, bom demais Em todo lugar Um forro só Bom demais Pra gente dançar Baixa na coça, bom demais Em todo lugar Um forro só Bom demais Pra gente dançar É piseiro, é piseiro, é piseiro É piseiro, é piseiro, é piseiro Bom, é piseiro, é piseiro É piseiro, é piseiro Bom, é piseiro, é piseiro É piseiro, é piseiro Bom, 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 é piseiro, é piseiro Meu parceiro chaga a ferramenta Chama, isso é uma rota Juninho tecla Alô, quim Chama, meu juninho Chama, isso é uma rota Meu parceiro é tese do povo, ano volta Chama, isso é um povo top Simbora, simbora Começaram porro em Terezina Feita porro de lascar E eu nunca bem fã Até o dia clarinho adorando Oh não, eu não fazia nem parar Sem a gente afastar E faz a galera balançar Mas quem tá vivo e quer sair Quem tá fora é quem entra Eu tava no piseiro Eu tava no piseiro Eu tava no piseiro Chama, chama Eu tava no piseiro 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 Pega a mulher E o gingado é maneiro É só balanciar Seu corpo molinho Quero ver geral virar E pra ficar legal No estilo não tô prenda É bigode fininho E cabelo na régua E pra ficar legal No estilo já tô seio Todo mundo tá fazendo Fazendo o negro, negro Tô solteiro, tô na moda Avisa que eu cheguei Vamos entrar na onda, senhora nossa E negunei 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 Avisa que eu cheguei Negunei 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 E pra ficar legal No estilo não tô prenda É bigode fininho Tô solteiro, tô na moda, avisa que eu cheguei Vem comigo, entra na ônce maior do Nego Ney Alô Eduardo, o Nego tá esperando a moda, hein? Atenção Eduardo Vem dançar, vem dançar, eu te amo demais Vem dançar por favor Vem dançar, vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar, vem dançar Com o Zeca e banda, vem, vem dançar Vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar